Abertura E quem sabe assim você se lembra Que eu te quero mais a cada dia O motivo da minha alegria Eu existo pra te pertencer Só você lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto fugi de prazer Lembra Que esse teu olhar me deixa morto Eu te amo muito mais que tudo O mundo é pouco pra te oferecer Tu temos em mente não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Tenta de dizer que não Me conhece que eu sou dono do seu coração Então não te enxergar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só faço com você Só faço com você Só faço com você Lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto fugi de prazer No deserto fugi de prazer Mãe Não, 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 não Não, não Não, não, não Você tem a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Você tem a liberdade de dizer que não Reconhece que eu sou doido do teu coração Você tem a liberdade da nossa paixão Você tem a liberdade da nossa paixão Gente, eu sou eu por você Só faço com você Só gosto com você Você tem a liberdade da nossa paixão